Você também pode desfrutar desse sofá muito gostoso aqui da Multicenter Decorações e agora principalmente, viu? Por quê? Na hora certa a chapitura, hein? Por quê? Era em três vezes antes, sempre em três vezes, agora é a primeira vez que vocês estão fazendo tudo em seis vezes? Tudo em seis pagamentos nesse final de semana. Promoção de saldo de balança. Então o que eles fizeram? Olharam no estoque, tudo que tinha cinco, seis peças, uma peça, até dez peças, eles colocaram na promoção. Então você vai poder aproveitar. Vem cá, Rogério, do meu lado, deixa eu mostrar esse sofá aqui, olha, em Capitonê, tá? Com a almofada solta, vai sair por quanto esse aqui? Seis parcelinhas de cento e dezenove reais. Seis de cento e dezenove, gente. E vai ganhar de brinde um cabideiro pra quem vier comprar esse final de semana. Ah, é? Comprou qualquer peça, viu, cabideiro? Bom, então vamos pra lá, olha, que aí tem mais jogos de sofá pra você, tem muita opção de tecido também, viu? Chega e escolhe um que mais te agrade. Aqui, olha, tem esse também, com a almofada solta, inclusive esse aqui é desmontável, né? Desmontável. Vai sair por quanto? Esse tem seis parcelinhas de sessenta e cinco reais. Seis de sessenta e cinco, agora vamos dar uma passeada? Vai tomar também um cabideiro, né? Também o cabideiro, tem muita variedade, viu? E o legal é que tem tudo de módulo, não é só sofá. Tem sofá, guarda-roupa, cama, sala de jantar, tem muita coisa também. A gente separou um guarda-roupa pra te dar o preço, que é esse aí, olha, esse roupeiro branco. Tem na cor marfim também. Tem no marfim? Quanto vai sair? Seis parcelinhas de setenta e nove reais. E ganha o cabideiro também? E ganha o cabideiro também. Então aproveita, de segunda a sexta, das nove e trinta até as oito da noite, no sábado, das nove e trinta às dezoito, no domingo, das onze às dezoito. E tem dois endereços. Avenida Fagundes Filho, 660, telefone 55817793, São Judas. E? Na Rua Vergueiro, 2393, próxima estação, Ana Rosa do Metrô. Telefone 50842185. Vem correndo, ó. Então corre. Vem correndo, ó.